Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Não, 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 não. não libertaram. Então, a minha não saiu, não terminou com o recado. O recado para a PRS, o recado para a Madem, o recado para a PIGC, o recado para o PDGB, o recado para todos os partidos políticos que não tinham que raparar com o mar em um momento não salvar a Guiné-Bissau. É muito cedo. Não tem que na verdade, e se a hora não ser de uma zona de conforto, não vai afrentar o marxista com o Embano. Não trabalha no treino. Nenhum partido permite o marxista com o Embano para fazer esse partido sem caça de força, como é que ele miste? Não quer não permitir, ninguém permite o marxista com o Guilá. Em miste a eleição, se dá até a hora de marcar o exercício com o Camarcal, e tem que fazer isso para o José Maruvas, de não é miste, é que o marxista com o Embano. com tudo que cúculas que não acompanharam. Eva Sandifati, Eva Soares Sambu, tudo é cúcula de bandidos. Todos eles. Não faziam força comum, não faziam frente comum, não enfrentam uma situação com o Embano. Não pedimos, povo de Guiné-Bissau, dia 20 de mês, nós saímos na rua, mais uma vez, frente popular. Frente popular, não aderir frente popular. Homens corajosos, filhos de Guiné-Bissau, com grande determinação. Com grande determinação. Que saímos para mostrar como a república é a nossa. E vou não ter consciência, na verdade, como a república é a nossa. Nós saímos na rua, dia 20, não vai mostrar como a república assim é a nossa. Que lhe é frente popular. Frente popular. Minha irmãs, povo de Guiné-Bissau, mais uma vez, não pedimos, dia 20, dia 20, nós vamos, a nós tudo. Nós saímos na rua, não vai ter frente popular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar para ali. Minha abraço para todos vocês, todos vocês que acompanham a Caspiris, minha mano Marcos K, Bacar, Edmira Pinto, a nós tudo. Para ir a Bale, boa noite. Boa noite a nós tudo, a nós tudo com o companhão. Não pio de uma cabeça, não queria a união a nós tudo, povo de Guiné-Bissau. Ni se não dormir, não acordar. Não queria a união dentro de nós, para enfrentar uma Cisocó em mano. Porque é que é país de nós. Guiné-Bissau, o que é que interessa a Cisocó? O que é que interessa a Cisocó se interessa? A nós, não quer ter nenhum outro carro de Bahia. Não pode ir a Guiné-Bissau. Então, não tenho que lutar para ele, ter nenhum outro consequência. Minha irmã, Ousmane Mbalo, grande ativista, um abraço. Não luta, não continua a lutar. Desiste, nunca desiste, porque Guiné-Bissau é de nós. Não é na espera, como há, brevemente. O povo de Guiné-Bissau, na espera, de receber esse líder, engenheiro, doutor Domingos Simões Pereira, Salvador de Pátria de Cabral, e tem, e tem certas coisas que nós estamos, no Papier de Cabral, e como a Naganista está no Papier de El, coisas que nós já, de uma debaça de BIA, sobre levantar a humanidade, domingo, essas coisas que não, que não é próprio, isso não é para que passaram na cabeça. Fabiá, esses domingos, domingos, domingos na treze de sono, tem no dia, que se adentro, se acoba, tem adentro, se acoba, domingos na treze de sono, para via, pronto, é luta, quer dizer, esses que tem arma, que causa, contra Domingos, que não afeta Domingos, nada. Me fala, vos, como, tipo, para Domingos, tipo Domingos, está padrido, nos séculos, de não que Cabral morre, de não que Cabral morre, tem no momento, de aparecimento, do Domingos, para ele, é bacanto ano, ora, com Domingos, não é, tem a massa, em distância, que é, que Cabral, tem, existe, isso, para Domingos, tipo Domingos, está padrido, no século, bom, bom, entendido, ele, comandar, Domingos, como pecador, quartel, esse, bom, bom, entendido, Domingos, como pecador, qualquer, bom, 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 dinar de 2014, que o Domingo, afastado na poder, está sem poder, tem a hós, a voz que está na poder, a voz que está fazendo tudo, nenhum sonho de voz, não está comparado, com a popularidade, quer dizer, um alguém que perdeu poder, há mais de, há tanto ano, não buscou, quer dizer, me se fala, mais de, 15 anos, sem popularidade, todo dia, aumenta, todo dia, não aumenta, no domingo, todo dia, não aumenta, não, então, para o Fernando Dias, é outro líder, para o Nuno, que ele se diz, que ele dá para buscar, dom de poder, domingo, se quem que Deus, dá o dom de poder, é um conto a voz, como é, porque o manda, nem na cor de chur, nem na cor de chur, se tinha na cor de chur, está trá, tristeza, está trá tristeza, quer dizer, se papel, se o domingo chegar, ele está parado a chorar, quem é que o preocupado, é ir barçar o domingo, para comprometá-lo, que ele diz que, se o domingo, é assim, e na tina, pingou as gogó, e está trumpe mercado, e está para mercado, trumpe, e assim, o capudir, e domingo, vou apontar se socorro, ou já encontrou, na igreja, o cor do padre, e não contava, que Deus, que Deus, e deu, capu, me dica ele, ele se socorro, não gostaram, para ver o nome de Deus, ele não entende nada, e não entende nada, Deus, e domingos, e o donque, dá a bocada, dá a bocada, de tudo, de maneira que vou vir, a mim, não repito mais, falam a vós, não contamos com uma, a nós, que está defendendo, por exemplo, de domingos, vamos falar várias vezes, a nós, não estou sentindo, não fala com uma, não, é, não matamos, domingos amanhã, não, domingos, faz assim, que se me quer, domingos, se mostra para ela, me contamos, ele canta, se Deus, por esse vídeo, com uma, pecador, que não matá-lo, e que a nossa, ativista, que pode, tajá, e que a nossa, que não, nenhum mundo, tudo, não junta, para salvar, aquele, não pode, pecador, não matá-lo, se Deus, por esse vídeo, com uma, pecador, que não matá-lo, não pode, tajá, não traz vida, mas, se Deus, por esse vídeo, com uma, pecador, que não tirá-lo, se, só, não, se, se, traz para diante, vamos inventar cortes, vamos inventar tudo, o tipo, do que, que vamos inventar, nada, que não tem ele, nada, que não tem ele, esse, pensamos, claro, mas, vamos pensar, como, esse, é sinal, vamos esperto, porque, tem que, que vamos inventar, contra ele, toda, barreira, que vamos facilitar, passa lá, esse, que, não, não, conta, vamos falar, como, domingo, nascer, para o, se, uma, museu, que, frau, musa, que, nascer, para o, então, é exemplo, sempre, o cartão,